Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal. Uau, deixa o seu like e se inscreva no canal. O vídeo hoje é mamãe. Quem faz a melhor slime, escolheu. Então, a gente vai fazer um desafio. Mãe, filha, quem faz a melhor slime, escolheu. Ai, cheirou essas espumas? Esse tanto, tá bom? Tá bom. Mais um pouquinho? Bem menos. E eu vou pôr menos espuma. Esse aqui. Gente, eu tenho medo de forma espuma. Olha. Agora eu vou apanhar a Tita. Qual é a sua? Azul. Gente, eu vou usar corante. Eu nunca irei. Meu meu, tô tempos indo, Tita. Gostamos tanto de azul. Vou fazer um azul bem fraquinho. Bem fraquinho, daí sai fortão. Uhum. Ele é viscoguer, é clarinho, né? Ainda bem que só tem um pouquinho de tinta pra você. O meu tem bastante. Olha que lindo. Nossa. O meu parece uma cobertura. Agora eu vou pôr o... Agora eu vou pôr o... Agora eu vou pôr o tinta. Deixa eu ver. Pera. Tem que misturar bem. Ai, Jesus. Sujeitou na minha mão. Me sujeitou. Põe no slime da tua mãe. Ai, Jesus. Olha. Ai, Jesus amado. Ai, você faz o maior meleca, Maria. Vai passar em você. Tem que ter... Não, não passa. Tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Vamos ver se vai ativar. O meu tá bem bebê. O meu tá bem rosinha. Ativa? Hum. Tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Olha, gente. A mão da mãe tá azul e a minha tá... Rosa. Rosa. Quem fala cor de rosa? Não fala. Quem fala cor de rosa? Quem fala cor de rosa. Cor de rosa. O meu tá... Ih! Por isso que não tá... Tá indo aí. Porque me... Oh, mãe. Você pode misturar bem assim. O meu tá... O meu tá... Porque o meu tá branco. Senão não dá certo. Olha aqui. Ai, ai. Já dá. Olha, o meu já tá bem rosinha. Agora eu ativar tudo. Eu vou ativar tudo. Eu vou ativar tudo. Ai, essa ativadeira bem só. Ui. Amei. Nossa, eu ponho muito. Ai, tu tá fazendo... Tá fazendo... Olha, o meu tá ativando. O meu tá ativando. O teu tá ativando? Sim. O meu tá ativando. O meu... Ai, o meu começou a ativar. Deixa eu ver. Ai, pega na mão. Não. Não, tem que esticar ele bem. Olha. O meu também. Olha. Começou a soltar. Ai, tem que esticar bem. Olha. O meu também. O seu já tá com o pote pegar na mão, mãe. Não. Vou esticar mais ele aqui pra mim. Não, mãe. Eu quero... Já começou a desgrudar do pote. Tem que pegar... Não. Da outra vez... Senão não dá sorte. Da outra vez eu peguei ele e empelotou tudo. Vou esticar bem ele aqui. O meu eu vou esticar bem. O meu eu vou esticar bem. Você aqui eu vou mesmo. Ó, gente. Essa Max Cola aqui, ó. Você tem que esticar bem ela antes de você tirar ela. Porque senão ele empelota tudo. Tem que esticar, ó. Mexer, 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 mexer. Ô, mãe. O seu já dá pra pegar na mão. Então pega. O seu já tá com o pote. Ai, o seu deu certo. Deu, né? Só com textura. Espera, a gente tem que mexer na mão. E depois disso. Não sei se deu bem, então. Deu bem, não. Você põe muita cola, Maria. Não pode põe muita cola. Agora que eu descobri, você colocou um montão. Eu coloquei a mesma cola de verde pra você. Só um pouquinho mais. Não, você colocou bem mais. Não, eu coloquei só um. Olha, encheu o teu copo. Tô louco. É que essa cola... É que essa Max Cola aí... Eu nunca falo. Ela não é boa, gente, pra isso aí. Muito boa não, olha. Olha o que fica assim, vai. Ele fica estranho. Tem que esticar mais no copo ele. Não pode pegar, não. Espera aí. Tem que pegar. Tem que esticar bem ele no copo. Ele é diferente. Olha. Hum, tu tem que esticar aí à vontade. E tacar também é tipo... Pode pegar à vontade. Não pode ter pena. Olha lá, o teu que do sozinho. Olha. Essa também. Olha. Ih, mãe, você já tá desgrudando tudo no pote. Então dá pra pegar na mão. Olha, olha, olha. Olha como já desgrudou no pote, gente. Esse aqui também já tá desgrudando, ó. Ai, gente. Ai, que legal. Ai, que legal. Aí, ó. Vou tirar já. Esse aqui já saiu, ó. Ai, eu tô com medo de pegar. Esse daí já saiu, Maria? Já dá pra ficar. Só que tem que esticar ele bastante. Olha. Ah, deu certo, pessoal. O seu também. Tem que esticar. Olha, o meu, mãe. Mas fica com mais textura diferente, não é, mãe? É, esse aqui. Não, mas eu acho que se nós esticar mais, ele vai dar certo. Então eu vou esticar no pote. Quer trocar? Quero. Acho que esse slime aí é meu. Cada uma ativa um aqui. É essa, a maxi cola, gente. Não... Não é muito boa. Não. Não adicamos pra ela fazer um slime. E a gente sai. Não, mas sai, ó. Sai. Mas sai. Ele dá, ó. Só que tem que esticar mais ele, ó. Eu acho que essa cola aqui tem que esticar mais o slime. Sempre, ó. Olha. O meu tá muito gostosinho. Ele tá gostoso. Eu vou lá pegar. Será que ele faz bolha? Eu acho que... Não sei. Então, pessoal, olha lá o nosso slime. A gente vai misturar com essas massinhas. Com as massinhas. Qual você quer? Quero a cinta. A cinta. Já vou ficar com a água. Nossa, tá dura essa massinha. Olha mesmo. Vou misturar. Ai, eu tô misturando com a massinha. E a massinha tá ficando mole. Ai, o meu slime virou... Tá virando uma tripa. Porque eu tinha que colocar a massinha. Tá virando uma... A mãe não colocou a massinha. É isso que tá acontecendo. Coloquei sim, ó. E cadê a cor do sininho aí nessa massinha? Que eu não tô vendo. Vai dar certo isso aqui. Vocês não fizeram a obra, galera, ó. O meu tá ficando molhinho na minha massinha. Você apanhou aí? Coloquei. Eu tô mexendo. Tô mexendo mesmo. O que passou? Gente, a gente tá pensando em fazer uma obra. Misturar tudo. Vamos misturar. Olha como que tá o meu. Tá muito gostoso. Ah, a mãe já pegou. Tom. Tom. Pode mexer? Pode. Eca. Ai, tá muito gostoso. Me dá tudo. Me dá tudo. Essa, que bagulho. A gente não vai misturar cestinho de verde água, gente. Porque a gente tá com... Ui, parece que saiu um monte de água. Olha, gente. Tá desgrudando, olha. Tá desgrudando? Olha aqui. Nossa. Ui, que passou. Não tem que pôr ativador? Acho que não. A massinha não gosta. Olha. Olha os barulhinhos. Tá soltando o peito. Uma bagunça. Olha. Olha só. Um babopop. Um babopop. Ah, não vou aqui mesmo. Olha só, senhora. Olha o mais disso aqui de mim. É lá em mim. Coloquei mais. Ai, eu vou ter que ir menos direto no banho. Quem sabe, gente, a Maria, quando grava vídeo, um momento ela toma banho. Tem que tomar banho. Não esqueci. Nossa senhora. Olha. Gente, não dá certo misturar. Você tem que pôr farinha. Não é que conserte esse negócio aqui, meu Deus. Olha, é o babopop. É? Pior que... Tá fazendo mesmo. Ai, babopop. Tá me... Jesus do céu. Não tem nem, senhor. Nossa senhora. Isso aqui é uma paçoca. Não. 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 Meu Deus. Não. 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 Os vídeos mais desastrados de slime. Os vídeos mais desastrados no Brasil. É. Brasil. Brasil, baranil. Brasil. Vô vô vô. Faz vô vô vô. Olha que essa tem tá fazer, bô vô vô faz é assim, olha mãe. Eu digo, assim? Pega assim com as duas mãos e... Não mãe, vai dar assim, olha. O que que eu faço? Isso é pra você? Vi ver que. Me dá, deixa que eu faço. Ai mãe, olha. Olha. Ne faz. Entendeu? Sim, gu. Gente, esse dente aqui é perna-dente ou é? Esse é perna-dente É, esse aqui, olha É, porque tá caindo Então não é permanente Tá mole? Meu Deus Gente, ele vai cair, gente, olha Ele tá mole É a fase do dente, vai? Gente, acho que eu fui ninguém mexer nele e tava mole Isso é tão bom Isso é tão bom Ai, que inhojo Ai, que inhojo Que bagulho Olha, meu papo, óbvia Olha aqui Oi, 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 minha roupa Caiu na casa da mãe Caiu na casa Vai ter que também direto tomar banho Não faz, porque Não faz? Não faz É, gente, não dá certo Ai, meu braço Tem que pôr farinha nisso aqui A gente vai pôr farinha nisso aqui A gente vai pôr farinha e a gente já volta Gente, olha como fica corrente Eu não sei porque como criança não cansa de mexer isso aqui Leca, leleca Olha, gente Então você vai pôr farinha nisso aqui Obrigado.